Então bora lá, vamos trabalhar! Que alegria! Hoje é o dia da gravação dos 22 episódios, dos 29 dias, na realidade, desse ciclo lunar, dessa manifestação que tem sido esse mês de abril de 2024, que termina hoje, dia 30 de abril de 2024, e teremos muita coisa boa para celebrar. Então vamos lá! Eu acho tão incrível que todas essas coisas aqui, esses materiais, esses instrumentos, essa rede, tudo isso não foi nada comprado. Esse cenário foi construído de maneira bem fluida, no domingo, que estava a minha família aqui, eu apresentando para eles essa caravana cigana, as crianças, os primos, os meus irmãos. Estava minha irmã Karen, meu afilhado Kaique, os filhos dela, além do Kaique, a Sofia e o Luca, lindo, querido, arquiturianinho total, abençoou a abuela Madalena aqui, a caravana cigana. A gente gravou essa abertura em homenagem ao meu pai, ontem foi aniversário dele, ao nosso pai, Carlos Steiner, que nos ampara. E vamos encerrar tudo isso no Dia das Mães, em homenagem à minha mamãe também, Lúcia e a todas as mamães. Lúcia do Urbano Steiner, minha mamãe amada. E tudo isso emergiu, eu já tinha, fui comprando ao longo dos últimos anos, e esse cenário, essa tenda cigana linda, maravilhosa, que está perfeita, a primeira de muitas, a gente já tinha tudo. Não comprou nada, não investiu nada, então até nisso a gente é regenerativo. A gente nunca fez curso de produção de cenário, e emergiu. Sincronicamente, organicamente, fluidamente, essa escada estava lá no fundo do terreno, quando eu vi, peguei, trouxe, pedi ajuda, as crianças foram ajudando, me inspirei, a gente fez a primeira aula da Impulso Eco Escola, montando essa tenda, que eu chamei as crianças e falei, vamos pesquisar sobre o povo cigano? Vocês sabem quem foi o povo cigano? Falei rapidamente, o povo cigano, um povo nômade, alegre, que se conecta muito com a abundância, a prosperidade, com a espiritualidade, um povo dançante, um povo curador, um povo maravilhoso, né? E que recentemente eu me toquei, isso é muito louco também, a sincronicidade humil, assim, que eu estou integrando. Tudo, assim, acontecendo de uma maneira fluida e natural, eu vou falando e vou descobrindo as coisas junto com vocês, na real, é assim. A primeira cerimônia que o Rex gravou, pro primeiro documentário dele, essa é a minha história com a Ayahuasca, a história dele, né? Eu tava nessa cerimônia, foi gravada, foi uma cerimônia bem desafiadora, bem complexa, tem no documentário, cenas minhas lá, e eu falando de manhã, no dia seguinte, pós-cerimônia também. E nessa cerimônia, ela foi bem desafiadora, eu fiquei um tempão parada, não conseguia me mexer, sentia os arquiturianos trabalhando no meu corpo, mudando, transformando, repaginando, um monte de coisa do DNA ao fio de cabelo, assim, uma coisa muito louca. E quando eu consegui levantar, eu peguei meu tambor, aquele pequenininho ali, meu primeiro tamborcito, peguei o tambor e saí tocando, junto com o rezo que o Rex tava puxando naquele momento, saí dançando, tocando o tambor. Quando eu levantei, eu senti que veio junto todo o povo cigano comigo. É como se eu tivesse vivido com eles a libertação de todo o povo cigano. Só que eu não sabia de nada disso, e essa informação chegou intuitivamente pra mim, é um saber, assim. E eu acredito, só é. E agora tudo isso tá se manifestando. Então, as sincronicidades são surreais. Mas voltando, né, eu tava falando sobre, da aula, a primeira aula da Imponsoeco Escola, que olhou na internet, a gente precisa construir uma tenda cigana. Como é que é? Eu imagino que seja uma coisa meio assim, né, que tenha vários panos, muita cor, coisa colorida. E eu amo, eu sempre fui uma pessoa super colorida, então eu já tinha tudo isso aqui, coloridão mesmo. E aí a gente pesquisou, assim, foi suficiente olhar pra duas imagens. Uma imagem que é a caravana cigana do Van Gogh, linda, maravilhosa, uma caravana mesmo com carruagem, a galera nômade, né, indo com a casa pra todo lugar. Uma linda, linda pintura do Van Gogh. E uma outra que a gente viu, mostrando mesmo, uma tenda cigana do Oriente. Uma tenda, que essa aqui é uma tenda cigana, da nossa caravana cigana, né, Impulso Eco. E eu sinto que a nossa tá muito melhor que a encomenda, muito melhor. Tudo que tá acontecendo, tudo que tá se manifestando, é muito, 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 muito melhor, mais lindo, mais potente, mais amoroso, mais alegre, mais gentil, mais leve, do que eu poderia ter imaginado, sequer imaginado, nos meus melhores sonhos. É lindo tudo isso, de viver. Bora junto, viver isso com a gente.